Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Hoje que eu acabo com a raça desse animal Vou bater, bater e cê vai tomar um pau Na moral, tiozão, aqui já dá mó treta Mas é hoje que desculagem aqui no Marieta Aqui no Marueta, sua rima que não pinga Já começou com o Pereno no Paroípar É desse jeito, o maluco pode falar Hoje eu vou ser o homem que vai te matar Na verdade não, aqui cê é um canalha Paroípar não define quem ganhar essa batalha Seu canalha, seu otário, vacilão cê não domina Quero ver cê mandar uma rima Até cê perco pra uma mina Perco pra uma mina, desse jeito pode crer Eu perco pra uma mina, mas não perco pra você Desse jeito, presta atenção Eu perco pra uma mina, mas não perco pra ramemão Chega lá no quarto e se tranca Batalha sozinho, parecendo uma anta Sempre perde, parece um nerd Cala a boca, tiozão, que na batalha cê perde E aí, maluco, eu tô no apetite Rimando aqui sozinho, porque MC aqui não existe É desse jeito, o maluco é incrível O cara veio rir, mas o talento dele é invisível Na moral, cala a boca, mano Cê tá no apetite, vai embora Bate o rango pra matar a sua cama Você não é homem Chega aqui agora e minha rima te consome E é desse jeito, o sempre a te faria Como bater o rango, sua rima me deu azia É desse jeito, eu rimo na alegria Sua rima deu azia, porque é uma porcaria Então é desse jeito, eu começo aqui sem fraude O MC é fraco, nem vai ter terceiro rádio É desse jeito, aqui é curto pra vir Eu vim aqui rimar e tô rimando com imbecil Cala a boca, tiozão, na minha frente cê é imundo Vai ter o segundo, porque você é muito sujo E o bagulho é louco, aqui cê sente o bato Vai ter o segundo, o terceiro pra você fumar um crack Então é desse jeito, você não é capaz Se for ser terceiro rádio, é pra você apanhar mais É desse jeito, melhor ficar ligeiro Porque que tá faltado, tá no meio do tiroteio Tá no tiroteio, mano Então se cala Se é tiroteio, eu tô colete a palma de bala E o bagulho é louco Cê toma um cacete Pega o headshot e é bala sem seu capacete E sem capacete, sua rima nem dá sede Eu chego aqui aí maluco e jogo você contra a parede Cê tá ligado, sua rima é falhada Então é desse jeito, você não rima nada Eu não rima nada, quem é você pra falar isso Cê não é homem, cê não é um compromisso De fazer um rap diferente na cidade Quero ver Tuzão se mostrar capacidade Eu mostro a capacidade e também a adrenalina Você é MC fraco, não representa a Londrina Então cê tá ligado, você não é um nada Então é desse jeito, sua rima tá furada Ela não tá furada e aqui cê só ramela E o bagulho aqui é louco, minha rima é da favela Quero ver Tuzão se mandar um rap bom Porque eu sei que você não manda a boa improvisação Plo, plou, plou, plou Plo, plou, plou, plou Pantália do gado, moleque Aí